Suzy, primeiro você apresenta para o pessoal, para quem não te conhece ainda, quem é a Suzy? Então, eu trabalho com o público infantil e utilizo a técnica da transformação lúdica, que está sendo desenvolvida com a hipnose, hipnose transformacional, com técnicas da psicanálise e, enfim, da PNL, né? Tudo que a gente vem aprendendo. E como que você chegou na transformação lúdica? Compartilha para o pessoal, como que você foi desenvolvendo essa metodologia da transformação lúdica? Então, Românio, o que aconteceu comigo há um tempo atrás? Eu busquei terapias para mim, então eu comecei com a constelação, depois parti para a psicanálise e não foi suficiente e encontrei vocês na internet através do nosso amigo Wagner. E a gente entrou junto no seu curso. Foi um curso muito importante para mim, que eu acho que daquela forma nunca mais vai acontecer. Era para ter sido um curso presencial, né? E foi online, eu acho que com muito mais horas, com muito mais, muito mais tudo. Foi muito intenso para mim. E durante aquelas aulas de hipnose, a gente fez um, você fez um trabalho comigo, né? Fez uma regressão, que eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi, assim, o que é a terapia na vida de uma pessoa, né? E o que seria a transformação. Porque a gente fica aí batendo cabeça, né? E é importante também, o trabalho de qualquer profissional dentro da terapia é importante, é um processo. E com a transformação que eu passei na hipnose, eu acho que eu alcancei mais rápido o meu objetivo, tá? E aí eu tinha que aplicar. Aplicar as aulas que você dava, as técnicas que você dava. E é muito conteúdo. E cada um que eu aprendia, eu tinha que aplicar. E às vezes não tinha o cliente. E tinha que ser em casa. E aí eu chamava as meninas e eu falava, ó, é com vocês que eu tenho que aprender. Então, às vezes, vinha um problema, caiu, machucou o joelho. Eu falei, opa, é hora, né? É hora de transformar essa dor em outra coisa. E aí vêm as questões do dia a dia, ansiedade de uma, ansiedade de outra. Até que eu tive uma situação, assim, mais importante. Eu tive que olhar mais importância, né? As minhas filhas, eu como mãe, errei muito. E aí eu tive que aprender a me dar com as minhas filhas de uma forma transformacional, eu digo. E a minha pequenininha teve uma situação de um desconforto intestinal. Ela passou por uma... Eu tive que levar em vários médicos, né? Pra tentar descobrir o que que ela teve. Ela teve um gastrointerite muito forte. Não sei se foi alimentação. Foi naquela onda do... Que mexia muito com slime. Então, pode ter sido isso também. Só que não passava. E aí eu levei num gastro. O gastro... Levei no pediatra. O pediatra mandou ir pro gastro. O gastro mandou ir pro otorrino. O otorrino... O gastro também pediu pra que eu fosse num cardiologista. Porque ela tinha aquele batimento acelerado, né? E aí isso me preocupou muito. E aí eu levei nesses profissionais e todos me falavam. Ó, ela não tem nada. O exame não deu nada. Eu acho que você vai ter que levar um profissional pra ver a parte psicológica dela. E eu levei. Levei em duas clínicas importantes aqui em Brasília, né? Com um nome de renome aqui em Brasília. Enfim, eu não fiquei satisfeita não pelo trabalho dos profissionais. Mas eu, como mãe, eu me achava incompetente. Gente, não é possível, né? Eu conhecendo as ferramentas da maneira que eu tô conhecendo, eu tenho que, de alguma forma, utilizar pra mim, né? Que seja pra mim. A psicanálise, uma parte dela fala que a gente não deve analisar os filhos. Mas a transformação lúdica, ela é diferente. O método transformacional, o seu método, ele é um método simples. Que a gente trata, não deixa de observar o todo. Mas aquele momento de dor ali é bem mais rápido. E aí eu comecei a utilizar as técnicas, utilizei a técnica da bolha, eu utilizei a técnica da física dos sentimentos com as meninas. A técnica do olhar, né? Dois minutos olhando uma pra outra. E cada vez que eu usava, mais perto do que eu precisava, eu chegava. E aí eu comecei a conversar isso com amigas, enfim, no meu dia a dia. e a gente foi percebendo, né? Que isso podia ser usado, sim, como clínica infantil. E aí eu falei, eu vou estudar mais um pouquinho. Estudei mais um pouquinho. Fiz uma especialização que me ajudou também a entender o lado infantil. E aí eu misturei isso com a sua técnica. Enfim, estou sendo muito feliz. Está me ajudando bastante. E, Suzy, muito legal saber. E outra, isso aqui é interessante. Lá no movimento, para quem não conhece, uma coisa que eu gosto de ajudar as pessoas é entender o princípio por trás, mais do que pensar só na técnica, é entender que se eu fizer de forma alternativa, eu pegar e mudar uma coisa... Vou dar um exemplo. É possível fazer livros e balões com exercícios com hipnose, mas eu posso colocar os problemas da pessoa num balão e fazer ele soltar o balão. Eu posso criar outras possibilidades. Eu não preciso ficar preso em um script, necessariamente. Um exemplo aqui. Eu posso pegar uma técnica da física dos sentimentos e eu não preciso ser sempre transforma num quadrado, depois num triângulo e assim por diante. Não. Eu posso usar aquilo que a pessoa me traz. Essa pessoa, nossa, parece que está aqui, tem um nó no meu peito. Então, usa essa metáfora de desatar aquele nó que ela está sentindo no meu peito. E a Suzy entendeu isso muito bem. montando essa metodologia da transformação lúdica. Inclusive, Suzy, já está lançado o convite aí no próximo papo transformacional lá dentro dos membros. Você vai compartilhar esse método com o pessoal para entender. Porque é interessante, Suzy. Isso que você fez e utilizando com crianças, às vezes a pessoa vê a técnica, mas ela não consegue, como você conseguiu, conceber como seria o fazer com a criança. A mesma lógica. Vou te dar um exemplo prático. Tem gente que, às vezes, me pergunta, Romani, mas como você vai fazer para tratar alguém que tem TDAH? Beleza. Você percebe que tem essa técnica já ensinada, só que aí na hora que eu uso a técnica com alguém que tem TDAH, a pessoa cai a ficha e fala, nossa, então funciona. Ou a mesma lógica. Alguém pergunta, Romani, mas como você vai fazer para ajudar alguém que tem medo de falar em público? Eu poderia, já tem um monte de possibilidade de técnica, mas aí na hora que alguém me vê usando aquela técnica para ajudar alguém falando em público, cai a ficha. E muita gente está precisando de você agora, Suzy, para entender como cair a ficha para usar isso dentro de um atendimento infantil, juvenil, que às vezes a pessoa, mesmo olhando aquela técnica, ela não sabe como que eu posso fazer para usar isso com a criança. Um exemplo aqui, a Eliane falou, nossa, dá para fazer com criança autista? A Bel Chapeta que está aqui, a Anabel, ela já compartilhou histórias bem legais que ela utilizou e não só ela, tem membros no movimento, tem filhos com autismo e que usa, o mais poderoso não é pensar só na técnica, mas no princípio por trás, os fundamentos, o poder da comunicação para construir a realidade e a Suzy traz isso nesse método da transformação lúdica, inclusive, quem tem filhos ou alguma questão, deseja trabalhar essas questões com jovens, infantil, é legal vocês conversarem com a Suzy, porque pode trazer muito mais clareza. Ó, o que você acha de já no próximo Papo Transformacional você dar exemplos, mostrar para o pessoal, para o pessoal entender como a Suzy fez e como ela faz para usar isso também com crianças ou adolescentes, como seria possível e juntando toda essa bagagem da Suzy, da psicanálise, da constelação, hipnose transformacional, com a programação neolinguística, com o método para atendimento infantil também e com a visão da Suzy. Isso, acredito que pode ajudar bastante gente, Suzy, parabéns, parabéns. e eu quero saber também, você falou que a sua filha estava com a dor é gastrointestinal, explica como você fez para ajudá-la. Lógico, outra coisa, pessoal, eu quero só um parêntese aqui, é importante também entender que nós como terapeutas, nosso objetivo não é competir com o médico, eu posso trabalhar multidisciplinar, não é ideia, teve uma pessoa que estava assistindo uma live uma vez, e o pessoal aqui que é até engraçado, a pessoa está assim, ah, mas se você tem esse dom de cura, por que você usa óculos? Por que você não curou seus óculos? A pessoa não entendeu, não é poder mágico, um botão que você aperta, eu trabalho emocional, eu trabalho a parte emocional que está por trás, então, da mesma lógica, se eu estiver melhor emocionalmente, o meu organismo funciona melhor, mas não quer dizer que se eu perdi um braço, vai nascer um braço novo, porque eu estou melhor emocionalmente, não é porque eu quebrei uma perna, que eu vou tratar só o meu emocional, a minha perna vai ficar bem, eu preciso também ir no médico em determinado momento, a mesma lógica, se uma pessoa está em determinado momento ali, é importante ela fazer acompanhamento médico para tomar medicamentos em determinadas situações, junto com o processo terapêutico, onde eu trabalho a história por trás do que está acontecendo com aquela pessoa. E como que foi que você conseguiu ajudar a sua filha aí, Suzy? Então, o que que acontece? Eu gosto de comparar o que acontece comigo e com todas as mães com uma historinha que eu conto. Eu acredito, a gente recebe quando a gente engravida uma célula de uma outra pessoa. e essa célula se desenvolve na mãe, no caso assim, se desenvolve com as nossas células, né? Eu compartilho as minhas células ali e ali ela vai crescendo dentro de você. Quando ela se desenvolve, chega a nove meses, é como se fosse um outro membro. E eu gosto de chamar de coração. É um coração que ainda, até os nove meses, bate dentro de mim. quando a criança nasce, esse coração passa a bater fora de mim. E essa conexão, ela não acaba. Essa conexão existe. É o meu coração batendo ali fora. Então, a autoridade da mãe, ela está ali, ela está no amor, naquele compartilhamento que a gente fez ali nove meses. e a mãe tendo essa autoridade, ela conhecendo essa autoridade, essa voz materna que a criança sente de longe, ouve de longe, precisa quando está chorando, quando se sente sozinha, ela é importantíssima nessa transformação. Foi o que me ajudou como mãe utilizando o método. Eu percebia que o tom da minha voz, assim como na hipnose normal, identifica, né? Para a pessoa que está ouvindo, uma sensação materna ou uma sensação materna naquele momento de ressignificação de um calmo. Então, o tom de voz para as minhas filhas, se eu estiver falando, como eu estou falando agora, com calma, a recepção é outra. Se eu me apavorar e perder esse tom de voz, elas também se apavoram. Então, assim, no momento que eu utilizo essa transformação no meu dia a dia, o meu tom de voz é muito importante. E é isso que eu vou tentar passar quando o atendimento for para as mães, né? Porque primeiro, quando a gente atende a criança, a gente escuta a mãe, depois escuta os dois, depois escuta só as crianças. E num terceiro ou quarto momento, a gente vai passar para a mãe o que aconteceu ali naquele tratamento. E aí, eu tento passar para as mães essa necessidade dela se conectar com o filho dela. Dessa necessidade dela conhecer o tanto que é importante a emoção dela, a dosagem de emoção em determinadas situações. Por exemplo, quando acontece com a minha filha que ela se machuca muito porque ela brinca muito. Ela gosta de andar de skate, e isso, para mim, eu falo que eu tenho que fingir que não estou vendo porque eu fico com o coração na mão. Eu vejo, olha, eu às vezes vou correr de manhã com o meu marido, ela me acompanha e vai de skate. e aquilo dali no começo me assustava. Hoje, eu já estou acostumada, né? Me dói mais quando ela falar, mamãe, eu vou fazer uma manobra. Aí, eu procuro olhar e fingir naturalidade. Porque se eu falar ali naquele momento, cuidado, você vai cair, o que vai acontecer? Então, eu evito transmitir esse tipo de informação nesses momentos para ela. E é o que me ajuda, é conhecer o meu tom de voz, é me conhecer perto das minhas filhas e transmitir a minha serenidade. E eu aprendi isso. Eu não nasci assim. Mas, pelo contrário, eu errei muito para chegar onde eu estou chegando, né? E foi errando que eu busquei a terapia. Então, uma outra coisa importante. Eu assisti essa semana um filme O Quarto de Jack. E aquilo, para mim, é esclarecedor em relação à quantidade de informação que a criança tem na cabecinha dela. Porque ela nasce sem informação. A informação que ela nasce é com nove meses sentindo a voz da mãe, sentindo a voz do pai, sentindo as situações ali dentro da barriga da mãe. E aí, quando ela sai, é um outro mundo. Você já assistiu O Quarto de Jack? Já. Quando ele saiu da barriga da mãe e ficou sete anos dentro de um quarto, ou seja, continuou dentro de alguma coisa. E quando ele sai daquele quarto, a memória dele é de dentro de um quarto. E o mundo lá fora, para ele, é meio que assustador. E aconteceu isso com sete anos. E aí, ela teve que reprogramar que tudo que ela ensinou que era de mentira não era mais de mentira. Era de verdade. Ou seja, essa programação que a gente faz na cabeça dos nossos filhos é muito importante e tem que ser feito com muito cuidado. Num momento de uma transformação lúdica, quando eu faço com as minhas filhas e eu percebo que fui eu que talvez tenha dado aquele trauma no tom da minha voz e falar cuidado, não faz isso, não vai pra lá. É isso daí que depois eu mesma vou ter que significar. Então, quando eu sento com as minhas filhas para fazer um trabalho com elas, eu tenho que me colocar naquele momento terapeuta eu vou ouvir que a minha mãe tal dia fez tal coisa e isso me assustou e aí eu vou ter que ter o discernimento de observar e falar talvez ela te ame tanto que falou de um jeito que não era apropriado para o momento mas ela fez isso porque ela te ama. Então, essas vezes é a diferença. Mas eu utilizo mais no dia a dia com dores que acontecem, machucou o joelho, né? Então, aí eu utilizo a física dos sentimentos que você coloca a mão ali naquela dor e eu tento colocar a própria mão dela e tirar, tira, agora olha essa dor que forma que ela tem na sua mão e aí a forma de uma bola agora veja que ela está girando consegue ver essa bola girando? Consiga, agora sopra, pronto. Era uma bolinha de sabão e foi embora. Aí ela percebe aquilo dali na hora ela levanta e sai ela nem percebe que ela não está mais com dor. E isso é muito legal, Suzy, agora tem até uma questão que o filho e a mãe, essa conexão que você falou, achei muito interessante falar sobre isso também, que até os nove meses o filho e a mãe é como se fossem um só e é interessante que o próprio filho, não só a mãe, mas o próprio filho ao sair do corpo da mãe, ele leva um tempo para entender que ele não é a mãe dele. nos primeiros meses de vida o bebê ele acredita ainda ser o centro do mundo e como se quando ele fechasse os olhos o planeta Terra inteiro deixasse de existir, como se o mundo existe porque eu existo. Olha que interessante. E pensando sobre isso também, pensa o próprio ser humano como adulto. nós sem percebemos tendemos a acreditar ser o centro do universo inteiro mesmo tendo quinquilhões e quinquilhões de planetas e galáxias e assim por diante. Mas não parece que olha, eu sou o centro do universo inteiro de certa forma? A criança isso é muito mais potencializado. É como se eu fechei os meus olhos é como se a minha mãe depende de mim tanto quanto eu dependo dela porque ela não existe se eu não existir até os primeiros meses e chega um momento geralmente por volta depois que nasceu depois dos seis, sete dependendo da criança gira em torno até o primeiro ano a criança cai a ficha de que agora ela é um ser diferente e essa ficha quando cai gera uma certa confusão um certo momento que o bebê tende a ter certos conflitos até aquela brincadeira funciona muito bem já tem aquela tute que coloca a mão na frente do rosto e quando você tira a pessoa vê o olhado o bebê ri é porque na cabeça dele a pessoa desaparece é como se fosse um truque de mágica não é como o adulto que tem a noção de que se eu coloquei a mão o rosto continua lá atrás pro bebê ele imagina que o rosto deixou de existir o rosto voltou a existir ele demora algum tempo até começar a entender que não é porque ele não está vendo que aquilo deixa de existir então a realidade ela é muito construída dentro de nós e é interessante como esses padrões você falou ali daquele filme do quarto de Jack como esses padrões acontecem de forma natural aquele é um exemplo que ficou mais dentro de uma bolha fica mais fácil de identificar mas mesmo fora nós criamos o nosso quarto mesmo eu falo por mim pela Suzy por todo é um ser humano sem perceber a mãe o pai ele cria uma bolha onde aquele filho vive existem crenças que eu tenho que a Suzy tem e outra os pais todo mundo faz o melhor que pode nossa mas meu pai foi horrível dada a situação que ele tinha talvez a história que ele viveu era o que ele tinha pra dar como você falou aqui e até uma coisa interessante teve uma pessoa dos membros do movimento inclusive que ela compartilhou um atendimento que ela fez e ela falou Romani mas eu achei estranho porque aqui ela tava lá num trauma como se ela tivesse sido ela tava com o sentimento de que não era amada e esse sentimento não fazia o menor sentido porque ela voltava quando eu ia trabalhar a cena que ela voltava era uma cena que ela tava chegou e tinha tirado nota ruim na escola mas não tem nada a ver isso olha o quanto é interessante eu não posso considerar com o meu olhar de adulto aquela cena pra aquela criança porque olha que legal um exemplo aqui essa criança esse membro do movimento tava trabalhando uma cena com uma pessoa que falou que voltava forte essa cena de tirando nota baixa na escola e ela não se sentia amada por quê? porque em algum momento da história dessa criança provavelmente o pai a mãe deve ter falado pra ela olha você tem que tirar nota 10 e ali valorizar a nota 10 e no momento que ela tirou nota baixa provavelmente o pai ou a mãe brigou com ela de alguma forma rejeitou ela e pra aquela criança que talvez não conhecia aquele sentimento do pai não a amar ou da mãe não a amar ela cria uma sensação de eu não sou amada quando eu não entrego algum resultado parece simples esse trabalho aqui mas isso pode refletir depois na vida profissional isso pode refletir até no relacionamento como se se eu não fizer demais pelo outro se eu não gerar resultado eu não posso ser amada por só ser quem eu sou e pode gerar um monte de conflitos depois por não olhar pra aquela criança o olhar da criança naquele momento é um olhar de criança talvez ela nunca tinha sentido que o pai dela não amasse ela ah não mas não faz o menor é lógico o pai dela ama ela ou a mãe dela ama ela mesmo que ela tira nota baixa na escola mas pra aquela criança é como se ela estivesse vivendo dentro da bolha dela vou deixar a Suzy responder essa aqui Suzy aqui o pessoal a Lorena leu aqui os comentários aqui a Isabela perguntou sobre algumas dicas que você pode dar pra juntando com a pergunta que o Wagner fez vou falar do Wagner depois da Isabela que vai contextualizar as duas juntos o Wagner falou olha como ajudar pra que os filhos não fiquem repetindo os padrões negativos dos pais basicamente isso não lembro exatamente a pergunta mas a Isabela ela já perguntou um exemplo que foi quando os pais tem algum tipo de vício vou dar um exemplo a bebida que foi o que ela falou como que eu faço pra não passar isso para o filho estratégias ideias que você poderia dar dentro de um uma possível intervenção olha isso ah aqui no caso no caso a Lorena tá falando aqui porque eu não cheguei a ler mas ela falou que a avó tem esse vício e como ela faz pra não deixar ela entender que esse vício é uma coisa positiva no caso da que a Isabela deu o exemplo o filho mora com a avó e ela tá com medo de pegar esses padrões o que você poderia dar de sugestões aí então é bem sistêmico isso essa pergunta né o Wagner ele perguntou praticamente a mesma coisa é essa análise do que os filhos vão repetir dos pais isso a gente tira da constelação é sempre por amor se eu admiro as atitudes do meu pai provavelmente eu vou repeti-las e se eu não admiro talvez eu não vou repetir o que que aconteceu comigo tá o meu pai ele era alcoólatra ele era muito alcoólatra ele bebia sexta, sábado e domingo assim engatava e não enfim a história é longa né pra eu contar aqui e eu e eu confesso sempre gostei de beber sempre gostei de cerveja gostava de tomar um pinho e antes eu fazia isso desenfreadamente eu já tive esse momento na minha vida e aí quando você percebe né que eu fiz o processo da constelação passei por toda essa situação e vi que eu fazia isso por amor ao meu pai mesmo não admirando eu tive que ressignificar isso de alguma forma na terapia com criança se ela ainda não tem não tem o que tratar o que a criança vai perceber é que as atitudes da avó no uso da bebida ela vai ela se transforma numa pessoa que talvez a criança não goste mas se a criança gostasse e é uma avó legal vai ser difícil ela ressignificar isso convivendo com a avó né por exemplo uma criança que tem fobia agulha e aí você tenta falar olha vamos tirar isso vamos a mãe chega e fala eu não quero mais que a minha filha deixou no laboratório quando vai fazer algum procedimento a mãe não quer mas pra criança aquele momento ali ela teve completa atenção da mãe a mãe tava ali do lado segurando na mão dela eu tô aqui minha filha vai dar tudo certo é um momento único pra criança por que que ela vai querer não ter medo de agulha quem não quer é a mãe então o que a gente tem que entender como mãe como pai é que a necessidade também tem que ser da criança a criança às vezes não está desconfortável com aquilo é a questão do xixi na cama quando a criança faz xixi na cama né e ela a mãe ela vai lá e fala assim mãe fiz xixi na cama posso vir pra sua cama a mãe beleza pode o que que ela vai fazer amanhã se eu vou pro lugar mais quentinho da casa com as duas pessoas que eu mais amo por que que eu vou parar de fazer xixi então dentro daquela realidade a gente tem que buscar uma solução porque ela vai vir a gente vai mostrar se fazer xixi na cama não é legal se os coleguinhas da escola ficarem sabendo eles vão rir de você você gosta disso a criança não tá nem aí só que quando ela começa a ver que ela tá perdendo fazendo xixi na cama aí ela fala não agora eu quero deixar de fazer xixi na cama e aí sim a gente vai conseguir fazer intervenção porque se a criança não quiser também é é desnecessário o procedimento porque quem quer é a mãe e até uma coisa legal que você falou aí nesse ponto é que o trabalho do terapeuta assim como com o adulto no início é se conectar com o outro às vezes com o adulto eu pra criar o rapor a pessoa pode entrar no rapor ou pelo menos fingir que tá em rapor mais rápido a criança se ela não tiver um rapor com você é quase impossível trabalhar com aquela criança se ela não se tornar de certa forma seu amigo antes então trabalha o terapeuta que trabalha com questões infantis quando vai trabalhar com criança é essencial criar um ambiente de possibilitar o terapeuta ter confiança da criança ou seja se tornar um amigo até uma coisa interessante se fazer é possível principalmente nas primeiras sessões tirar pra não necessariamente falar e aí qual que é seu problema me fala já qual o seu problema às vezes eu posso brincar com a criança às vezes eu posso desenhar com aquela criança eu tirar pra entender o que você gosta de fazer vamos entender o mundo daquela da mesma forma que o adulto eu vou acompanhar pra conduzir a criança também só que não dá pra acompanhar querendo já impor meu modelo de mundo de falar peraí me fala você veio aqui pra sessão o que você tá querendo tratar às vezes a criança de 5, 6 anos de idade elas falam não eu vim aqui porque meu pai pediu e é é normal só que a medida que cria esse ambiente de conforto de segurança às vezes com brincadeiras às vezes pode demorar um determinado momento até aquela criança falar opa gostei gostei do Românio gostei da Suzy até uma coisa interessante que eu fazia quando eu fazia atendimentos com crianças uma coisa que eu fazia às vezes eu fazia a mágica com as crianças e ele falava nossa eu quero ir lá de novo porque eu quero ver aquela mágica de novo às vezes isso nossa Românio eu preciso não não precisa ser pode ser um joguinho você brincar cara a cara pode ser um desenho qualquer coisa mas de certa forma entrar no mundo da criança também para que ela sinta opa eu gosto do Românio se eu gosto do Românio eu quero ter mais momentos com esse terapeuta e de certa forma eu acho que eu posso ser uma pessoa melhor a partir dali e até interessante isso que você falou do eu vou tem um essa essa origem disso começou com um cara chamado Bob Hoffman o Bob Hoffman ele criou um treinamento na área do desenvolvimento humano chamado Process Hoffman que fala que nós tendemos ou a repelir ou repetir padrões dos pais é basicamente ou eu vou repetir aquilo ali e de forma subconsciente inconsciente meu corpo ou eu vou repelir aquilo ali o quanto isso é forte pensem sobre isso aqui quem está assistindo essa live quem aqui tem algum padrão que às vezes olha aqui e tem um ganho secundário por trás daquele padrão como a Suzy falou do xixi na cama como a Suzy falou do medo de agulha e assim por diante e esses padrões repetidos dos pais ou repelidos tem a ver com momentos de amor tem a ver com entender opa meu pai bebia eu amo meu pai se meu pai era incrível e ele bebia tinha entrado a ligação aqui se o meu pai ele era incrível e ele bebia se eu não beber eu não vou ser incrível eu preciso disso pra ser incrível também ou e outra sem perceber você poderia odiar conscientemente aquele comportamento e repetir ele olha que louco isso porque não é o consciente que vai decidir se eu vou repetir ou repelir quantas vezes percebam isso aqui quem tá assistindo a pessoa vai e fala nunca vou fazer isso que meu pai e minha mãe tá fazendo e de repente se pega repetindo exatamente a mesma coisa exatamente a mesma coisa que o pai fez ou que a mãe fez e falando cara eu falei que eu nunca ia fazer agora eu tô me vendo fazendo isso sabe o Rodrigo o Rodrigo eu falo aqui porque ele fala isso abertamente essa é uma história que ele conta ele conta bastante vezes essa história sabe o Rodrigo que tá lá na mentoria olha que interessante isso aconteceu com ele ele foi abandonado pelos pais eu esqueci a idade eu vou falar tipo 6 anos mas eu não lembro agora que eu tô falando beleza mas ele foi abandonado pelo pai aos 6 anos e ele prometeu pra ele mesmo que ele nunca faria isso e ele eu não lembro quanto eu falei 6 mas pode ser seja 3 alguma coisa do tipo mas beleza e ele abandonou o primeiro filho dele com exatamente a mesma idade não abandonou o filho ele terminou o relacionamento teve que sair e isso marcou ele eu tô compartilhando essa história porque ele compartilha essa história tem uma frase do Jung que até se tornar consciente o inconsciente controlará a sua vida e você vai chamar isso de destino até tem um tem um filme depois eu vou recomendar vou colocar lá no movimento transformacional que saiu um filme do Jung que é bem interessante de assistir que tem lá no Prime mas é interessante mais você falar sobre isso Suzy e Suzy o que você acredita ser importante na hora de construir um bom relacionamento com os filhos ajudar para que os filhos cresçam de forma um amadurecimento saudável o que você acha que para a Suzy é importante na relação mãe-pai-filho então Romani eu vou usar as perguntas do Wagner para dar continuidade na sua pergunta também o meu pai algumas atitudes dele não serviu de exemplo para eu dizer que seria que tenha sido isso que fortaleceria a minha postura hoje na realidade o que ele fazia de negativo me fez ser quem eu sou hoje então assim o que que para a pessoa que perguntou esqueci o nome dela a respeito da filha ver a avó bebendo e ela não gostaria que a filha fosse igual essa repetição dos padrões que a gente tem dos nossos pais quando a gente observa como ela como mãe ela teria que fazer um trabalho e eu digo que às vezes o transformacional seria muito importante né você lembra que quando eu que você estava dando a aula de regressão e que você falou quem se habilita e eu levantei a mãozinha lá né e me meti a fazer a regressão naquele dia e você me perguntou o que que você gostaria de resolver que para você é importante eu falei a ansiedade qual o seu problema com a ansiedade e eu falei falar para pessoas que é o que eu estou fazendo hoje aqui e naturalmente mas naquela época era impossível fazer isso daqui eu travava eu de vez em quando ainda tenho umas recaídas mas eu travava eu não conseguia seguir um raciocínio e aí quando eu fiz aquela aquela hipnose quando você fez aquela hipnose comigo para mim também eu vejo muito claro que nós temos o nosso consciente e nosso inconsciente ali tem uma barreira e eles não se conversam eles se conversam talvez quando a gente dorme acorda né com um sonho doido e o que que a gente faz quando a gente faz a hipnose a gente tira essa barreira e aí o consciente vai lá e alcança o inconsciente e quando isso acontece a gente percebe o porquê que aquilo estava acontecendo um motivo de tudo aquilo né é que como eu falei eu gostava de beber assim como meu pai bebia minha mãe a minha mãe não bebe e sempre nunca gostou de bebida ela sempre pregou contra a bebida então assim quando a gente quando eu percebi que eu tomava muito remédio ou era o remédio ou a bebida que me deixaria naquele estado de não lembrar do meu inconsciente né e depois daquela transformação depois da hipnose eu também deixei os remédios eu também deixei de beber de beber muito e aí essa esse alcance do nosso inconsciente do que foi o nosso passado parando na gente provavelmente os nossos netos não irão fazer a gente tem que cortar aonde a gente alcança eu alcanço em mim pra que meus filhos não deem continuidade ao que a minha mãe faz ao que minha avó fazia então esses hábitos do dia a dia esses vícios que a gente tem é que a gente tem que tirar pra que nossos filhos não repitam e é essa tentativa que eu faço todos os dias e não é fácil né repetir eu vou te dar uma surra você vai apanhar da boca pra fora é fácil porque a gente ouviu isso a vida inteira então eu também me pego às vezes falando você quer apanhar menina é lógico que elas hoje elas são muito queridas e não elas não aprontam pra isso mas de vez em quando eu me pego falando por força do ar repetição é o que minha mãe falava e é isso e gostei muito disso que você falou e eu vou completar aqui com pra cair algumas fichas sobre isso também pra quem tá assistindo que imagina isso se você conversar com a mãe que tá em conflito com a filha a mãe vai dizer nossa quantas coisas minha filha tem que mudar e se você conversar com a filha a filha muitas vezes vai dizer quantas coisas a mãe tem que mudar ou seja isso que você falou é muito importante eu fazer parar em mim e ao invés de pensar que o outro tá com um problema e ele tem que tratar aquele problema se eu um exemplo claro disso aqui imagina que num relacionamento num relacionamento pode ser que o marido tá tratando mal a esposa sem perceber e de repente aquilo começa a criar um distanciamento e de repente na hora que vê vai virando uma bola de neve e fala nossa mas minha esposa tá ela não me ama mais e assim por diante ele não tomou consciência das mudanças de comportamento dele também a mesma hora você vai conversar com essa esposa ela vai falar não meu marido não sei o que não sei o que e ele vai falar tá não acaba acontece também entre mãe e filho ah meu filho tem que mudar nisso daqui minha mãe tem que mudar nisso daqui porque cada um tem uma visão sobre o mundo às vezes o que o filho vê e deseja pra vida dele é diferente do que a mãe vê e deseja pra vida do filho mesmo que a mãe tenha a melhor das intenções a mãe não é o filho ela precisa tomar essa consciência de que ele é uma pessoa diferente ou não é a filha no caso ou então o amadurecimento vem quando eu entendo que nem sempre o outro precisa reagir como eu desejo que ele reaja e eu posso lidar com isso eu posso até uma coisa que eu gosto de dizer o amadurecimento vem quando as neuroses vão diminuindo porque a gente não deixa de ter neurose só que quando eu começo a distorcer demais a realidade querer que o mundo funcione de acordo com a minha cabeça e não de acordo com o que o mundo é eu começo a me frustrar porque nossa eu queria que meu filho fosse assim mas ele não é assim e eu me frustro porque não é da forma que eu desejo que ele seja e as vezes o filho também meu pai não é assim eu queria que ele fosse assim uma coisa que eu gosto de dizer tenho eu imagina eu quero mudar o mundo inteiro movimento transformacional movimento transformacional esse movimento fazer do mundo um lugar melhor fazendo das pessoas pessoas melhores fazer do mundo um lugar melhor fazendo das pessoas pessoas melhores como que eu começo? uma pessoa de cada vez eu não penso que eu vou mudar o planeta de uma vez de uma vez só mas eu penso que se eu fizer o meu melhor o que eu puder fazer e a Suzy ajudando fazendo também mais do que ela vinha fazendo e o Wagner e o Paulo e a Bel e a Isabela e cada um assim cria-se um mundo melhor porque uma pessoa que se transforma o mundo não é mais o mesmo uma família não é mais a mesma fora que essa pessoa leva esse bem pra frente por isso eu chamei movimento transformacional que não para em mim não para na Suzy e olha isso começou eu buscando também minha transformação como a Suzy falou nossa eu vim no processo terapêutico buscando me transformar a mesma lógica eu pegava eu vou te dizer que por mais que eu sempre busquei pra nossa eu quero trabalhar eu quero ajudar pessoas só que a transformação realmente acontece a partir do que o Romani foi se transformando como pessoa quando o Romani ia se transformando ele inspira olha eu quero que eu gosto de chamar aqui o eu aqui as pessoas próximas e aqui o mundo basicamente tem eu as pessoas próximas e o mundo inteiro imagina isso erros comuns erro comum deixa eu começar a colorir no mundo aqui porque se o mundo mudar aí melhora as coisas pra mim então é como se eu quisesse colorir o mundo pra que o mundo seja das minhas vontades é quase como se fosse o fumante falando que as pessoas todo mundo tem que parar de fumar antes pra depois ele parar de fumar e a ideia não é também eu tá perfeito não eu não preciso ser o cara perfeito pra começar mas eu preciso estar em evolução eu preciso mostrar cara eu tô fazendo eu busco ser diferente eu busco ser melhor e através e outra a busca é constante não acaba pra quem tá assistindo essa live e tá pensando assim então beleza um dia eu tô e eu não preciso de mais nada eu não tenho mais problemas se isso acontecer você entra em depressão psicologicamente falando porque no momento que você perde o brilho de nossa tem algo que me move que me motiva a conseguir querer mais querer melhor querer mais de mim de repente perde a graça de viver então pra ajudar uma pessoa a sair da depressão é justamente voltar a trazer esse brilho de tem algo que me move inclusive o Vitor Franklin da logoterapia trabalha muito profundo sobre isso tem um livro que se chama Em Busca de Sentido que é bem interessante que mostra ao encontrar sentido um propósito algo que tá por trás do que me move acordar de manhã isso ajudava pessoas a sobreviverem em situação de caos no caso do Vitor Franklin ele fez isso ele fez essa pesquisa dentro do campo de concentração durante o nazismo e ele começava a perceber porque que tem gente que tá todo destruído sem saúde não tem nada e o cara luta pra viver ele troca comida dele a troco de tinta de cabelo com alguém pra poder parecer que não é velho porque senão eles vão levar ele pra matar e esse cara ele não tem nada que faz ele tá vivo ali e quando ele conversava essa pessoa falava olha eu faço isso porque eu quero encontrar meu filho quando eu saio daqui e eu sei que eu vou encontrar ele então se tem algo maior se tem algo que me move eu consigo influenciar o mundo mas pra influenciar o mundo começa no eu então imagina se fosse pra colorir aqui eu começo colorindo o eu porque quando você se colore de repente quem tá próximo se dá o direito de também querer se colorir é como se eu esperasse a luz acender pra depois acender minha luz não eu começo a brilhar pra que aquele brilho incentive quem tá em volta a falar assim cara tem luz deixa eu chegar próximo a essa luz e aí mais pessoas vão querendo chegar próximo a luz e sabe o que acontece com essas pessoas elas percebem que é possível porque se foi possível pra Suzy se transformar e continuar essa jornada de transformação como eu falei não acaba é uma evolução permanente a Suzy agora começa a brilhar mais e ela dá mais direito de outras pessoas brilharem e isso é tão poderoso por quê? e por que que sozinho eu não conseguiria nunca chegar no número de pessoas que tá sendo possível com esse movimento transformacional por quê? algumas pessoas vão se inspirar comigo com a minha história outras pessoas vão se inspirar com a história da Suzy e que essas pessoas não se inspirariam com as minhas histórias e algumas vão se inspirar e falar assim nossa o Romani é incrível outras pessoas vão falar a Suzy é incrível e por isso há um método de transformação lúdica da Suzy também quando a Suzy brilha eu dando um exemplo da Suzy aqui mas eu podia estar falando de qualquer pessoa eu podia inclusive estar me falando de mim ou de qualquer pessoa que tá assistindo essa live mas quando a Suzy brilha ela dá o direito da filha dela brilhar ela dá o direito dos amigos dela brilhar ela dá o direito das pessoas próximas olha ela tá se colorindo ela tá se ela tá se acendendo é impossível ser luz sem iluminar o caminho de quem tá perto essas pessoas começam também se iluminar e a forma mais efetiva de chegar quem tá longe um exemplo prático disso como que eu iria poder ajudar a Suzy tá em Brasília agora eu tô em Patos de Minas como que eu ia ajudar como que chama sua filha mesmo Suzy? Luna e Eisa eu sabia tinha fugido o nome aqui aí como que eu ia poder ajudar a Luna e a Eisa se não fosse através da Suzy talvez elas nunca iriam isso é maravilhoso ali eu consigo atingir muito mais pessoas do que eu tô falando aqui da esfera do mundo então quem quer nesse modelo que eu tô apresentando aqui fazer do mundo um lugar melhor pode ser uma pessoa de cada vez pode você pensar o que que eu posso uma vez eles me perguntaram Suzy se Românio se você pudesse mudar qualquer coisa no mundo o que que você gostaria de mudar? sabe o que eu falei? eu falei eu porque eu sei que se eu me transformo eu consigo fazer do mundo um lugar melhor se eu ficar pensando nossa mas eu tenho que mudar isso daqui ou eu tenho que fazer aquele negócio daquela pessoa o ditador tal tem que mudar só que quando eu coloco eu tô colocando a responsabilidade num terceiro eu não sei como o que que vai vir daquele terceiro agora quando eu penso na minha transformação eu consigo um exemplo eu não tô não tô falando nossa ainda tem muita coisa pra fazer e eu pelos projetos que eu desejo realizar tá só no começo mas o movimento transformacional acontece através da transformação do Romani a transformação lúdica acontece através da transformação da Suzy e isso não vai parar na Suzy isso não para no Romani pessoal que tá que tá vendo aqui fez sentido isso que eu a Suzy estamos apresentando pra vocês Suzy quero te agradecer demais se você tiver alguma coisa pra complementar sobre esse assunto também algo que eu falei que você falou quiser complementar eu gosto demais de te ouvir também meu Suzy então o que você falou é muito semelhante à história da máscara né numa situação de um avião que a máscara cai primeiro a gente tem que se salvar pra depois salvar até mesmo a pessoa que a gente mais ama que possa estar ao nosso lado né então é com esse objetivo que a gente segue tentando ensinar as pessoas eu me coloco aqui à disposição dos membros que a maioria que a gente sabe que é membro transformacional tiver alguma dúvida se a dúvida for tratamento na terapia infantil podem contar comigo meu Instagram tá aí e Romane mais uma vez gratidão pela oportunidade que você dá a todos nós membros dos transformacionais e gratidão ao que você fez por mim e tá fazendo né eu estar aqui hoje conversando com você pra 100 pessoas é uma coisa que há 3 meses atrás eu diria que era impossível muito obrigado fico muito feliz e isso sabe o que é uma coisa maravilhosa é sabe esse poder da vulnerabilidade que nós temos eu vou colocar eu falo isso sabe aquele exemplo que eu dei do óculos de Romano então você usa óculos não eu não sou perfeito eu tenho um monte de coisas que eu quero melhorar em mim eu tenho um monte de desafios e quem assistiu aquele evento que teve em novembro eu não sei se você tava acabou a luz não sei se você ficou sabendo no meio da no meio da aula acabou a luz então imagina que desafio a gente teve que se reinventar pra fazer eu também tenho um monte de desafios eu tenho um monte de questões que eu quero melhorar a mesma lógica a Suzy tem nós somos humanos a diferença é que eu, a Suzy e os membros do movimento temos a noção que nós queremos ser melhores de que juntos é muito mais fácil juntos nós podemos ir muito mais longe é eu gosto da ideia Suzy de eu falo da brasa perto da fogueira longe da fogueira mas é a mesma lógica se você tiver numa selva se você tiver que sair daquela selva sozinho é muito mais difícil se tiver um grupo tiver pessoas que acreditam e tem a visão que você busca nossa isso é maravilhoso e aí o movimento nasce e aí a Suzy vem com a transformação lúdica e Suzy o próximo o próximo papo transformacional você que vai dar aula completa pra gente lá já pode preparar os slides aí já pode se organizar que o pessoal vai amar aprender com você sobre a transformação lúdica lá viu tá prontinho Romani você já me deu um susto eu já me preparei tá prontinho agora é só passar pra frente ensinar a galera que dá certo fico muito feliz fico muito feliz ó quero te agradecer muito Suzy pela participação aqui nessa live você é uma pessoa maravilhosa eu já me parei um susto e aí já me dá um susto